Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Rosa Weber atende líder do PT e manda a PGR pedido para investigar deputado Zé Trovão. É isso mesmo. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, enviou para análise da Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação do deputado Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, por declarações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com supostos discursos de ódio e ameaças. A representação foi levada ao Supremo pelo líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu, na última terça-feira 25. No pedido, Zeca Dirceu disse que Zé Trovão ameaçou a vida e fez apologia à morte de Lula, em manifestações em vídeo publicado em 21 de julho e seus perfis nas redes sociais. O líder do PT acusa o deputado dos supostos crimes de ameaça, incitação ao crime, apologia de crime de violência arbitrária. Em uma das manifestações, o deputado teria dito Em outra parte, Zé Trovão teria afirmado que os tempos de Lula estão no fim. Outra notícia já na tela. Presidente da CPMI, dá última chance para Flávio Dina entregar as imagens. 48 horas. É isso mesmo. Veja o vídeo. Desse colegiado, eu não posso aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer, eu não vou atender. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. De todos os requerimentos que nós aprovamos aqui, simplesmente o alvo do requerimento é, olha, eu não vou entregar. E se nós agirmos dessa forma em relação ao ministro Flávio Dino, e todo o respeito ao ministro Flávio Dino, eu não conheço pessoalmente, nunca estive com o ministro pessoalmente, mas, por isso mesmo, não tenho nenhum motivo para ter nada contra ele. Pelo contrário, considero ele um quadro público, uma figura e um quadro da mais alta significância nesse país, senador da República, etc. Mas se eu aceitar passivamente que o ministro pode se denegar a dar conhecimento à CPI, de um documento que a CPI requereu, obviamente que isso prevalecerá para todos e qualquer outro alvo de requerimento da CPI. Assim, eu quero informar ao colegiado que estou determinando a advocacia do Senado para que solicite ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o Supremo solicite, determine ao ministro que sejam entregues esses documentos. Então, essa decisão é a decisão que a mesa está tomada. Eu vou solicitar, sim, a reconsideração ao senhor ministro da Justiça para que ele apresente a esta comissão essas imagens no prazo de 48 horas. Se assim ele não agir, nós tomaremos, então, a decisão, já está tomada a decisão de fazermos a solicitação. Outra notícia na tela. Urgente. Ex-diretor da ABIN revela interferência de Gê Dias nas alterações nos alertas emitidos sobre o 8 de janeiro. Saulo Moura da Cunha, ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, revelou em depoimento nesta terça-feira que, por determinação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, o seu nome foi excluído de uma planilha que documentava os alertas emitidos pela agência na véspera dos ataques terroristas de 8 de janeiro. Em manifestação, o deputado do PL, Carmelo Neto, pediu a prisão de Gê Dias. Por questões bem menos graves, várias pessoas foram presas. Quando o ex-ministro do Dilula vai ser preso? Questionou o deputado. Veja o vídeo. Isso é grave. É muito grave. Nós estamos diante de um caso flagrante de obstrução à justiça, de manipulação de provas, e isso tudo sob as asas do presidente da república. Uma fala do ex-diretor da ABIN, que disse claramente, com todas as letras, que um general, o general Gê Dias, que era ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante o 8 de janeiro, que ele simplesmente solicitou, pediu a manipulação. O senhor retirou uma informação. Por ordem do ministro. Com que intuito? Para beneficiar ou prejudicar quem? Por muito menos o ex-ministro da Justiça, então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, foi preso. Enquanto isso, o general Gê Dias, o general Gonçalves Dias, está solto. Livre, leve e solto. Tendo claramente obstruído a justiça, facilitado com que as invasões ocorressem, tendo em vista o que disse o próprio Tribunal Superior Militar, que culpou o governo Lula por conta do 8 de janeiro. O ex-diretor da ABIN abriu o jogo na CPMI. A agência alertou por 33 vezes o governo Lula sobre os riscos do 8 de janeiro. A omissão dolosa para que o pior acontecesse nunca foi tão evidente. Postou o deputado Carlos Jordi. Veja o vídeo. Do dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a ABIN produziu 33 alertas de inteligência. Do dia? Do dia 6 de janeiro, do dia 2 de janeiro, até o final do dia 8, até o final do dia 8, a ABIN produziu... Dois ao dia 8. Isso, produziu isso. 33 alertas de inteligência. Do dia 2 de janeiro. Ex-diretor da ABIN fica encurralado na CPMI do 8 de janeiro. Veja o vídeo. Muitas perguntas já foram esclarecidas, mas ainda há algumas lacunas, senhor Salvo, que eu gostaria que o senhor respondesse. Doutrinariamente, nós sabemos que a ABIN é um órgão de assessoramento e não decisório. Portanto, o senhor está abaixo da decisão do general Gonçalves Dias, correto? Se o senhor puder só confirmar. Perfeitamente. Corretamente. O senhor, por ter essa função de associar, o senhor tinha interlocutores no GSI e no governo, correto? Não, eu tinha interlocutores... Eu estava chegando na data dos fatos há seis dias, né? A minha interlocução, basicamente, é com o GSI. O senhor passou informações para alguém do governo, além do general Gê Dias? O que o senhor chama de governo? Nós passamos para integrantes de órgãos de governo que estavam nos grupos, certo? Mas não para ninguém de primeiro escalão de governo, absolutamente não, porque esse também não é o papel da ABIN. A ABIN tem uma ligação clara, técnica, com o GSI e a interlocução com os demais órgãos de governo deve ser feita pelo GSI. Entre os dias 2 e 5 de janeiro, o senhor transmitiu alguma mensagem ou entrou em contato com o general Gê Dias sobre a situação prevista para os dias 7 e 8 de janeiro? No dia 6 de janeiro eu conversei com ele. Nós já tínhamos trocado, parece até num espaço pessoal, mas eu não encaminhei, se eu não me recordo, mas eu acho que eu não encaminhei nenhuma mensagem específica para ele sobre isso. Ele participava do grupo de WhatsApp que estava sendo ligado? Não, ele não estava participando de grupo. Perfeito. O senhor considera que o general Gê Dias, por intermédio dos vários alertas que o senhor enviou, ele omitiu informações relevantes para a sua equipe? Para a equipe dele? Isso. De segurança? Sim. Não posso afirmar, eu não sei se ele repassou essas informações para a equipe ou não. No dia 8 de janeiro, de manhã, o senhor, enquanto a senadora Elisiane Gama estava o inquirindo, disse que o senhor teve um diálogo com o general Gê Dias pela manhã, correto? Por WhatsApp. Por WhatsApp. Mensagem. E o que estava sendo descrito nessa mensagem? Estava sendo descrito a quantidade de ônibus que tinha chegado. Eu falei para ele que de um dia para o outro aquela quantidade tinha subido substancialmente. Ele me respondeu, acho que vamos ter problemas. Perfeito. O senhor consegue descrever, por gentileza, o que de fato teve de retirado ou de acréscimo no primeiro relatório em relação ao segundo? Há aquelas mensagens em que eu citava que foram encaminhadas por mim ao ministro-chefe do GSI. Se eu não me engano, são quatro mensagens. E eu ressalto essas mensagens que ali constavam foram aquelas produzidas pela ABIN, certo? Que foram redifundidas para ele por mim. Sim, então a adulteração feita naquele relatório foi uma ordem acatada pelo senhor, feita pelo general Gonçalves Dias, correto? Eu não vou entrar no mérito se foi adulteração. Eu recebi uma ordem de retirar o nome do ministro do próprio ministro. Ok, então o ministro solicitou a retirada do nome dele nesse relatório. Exatamente. Correto. A ABIN encaminhou os alertas ao Ministério da Justiça, senhor Salvo? Entre os receptores dos alertas estava a diretoria de inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Então o senhor afirma que esses alertas foram recebidos pelo Ministério da Justiça, correto? Foram encaminhados ao Ministério da Justiça. Foram encaminhados, ok. E, obviamente, possivelmente, não possivelmente, ele foi recebido por esse ministério. Porque se foi encaminhado, foi recebido. Possivelmente foi recebido. Correto. Eu gostaria, por gentileza, de passar um vídeo do então ministro Favudino, porque alguém está mentindo essa história. Por gentileza. Pode passar, por favor. Como se repetir, transformar-se em uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu. Nem eu mesmo. Como é que eu vou provar que eu não recebi isso não existe juridicamente, queridos irmãos e irmãs. Quem diz que eu recebi que mostre o tal informe mítico? O senhor consegue informar, por gentileza, senhor Saulo, qual foi esse informe que o ministro, debochando ali naquela comissão de todos os parlamentares, dizendo que ele não recebeu, o senhor pode dizer qual o informe é esse, senhor Saulo? Eu nunca afirmei que o ministro da Justiça recebeu os informes. Eu disse que eu encaminhei, eu disse que os informes foram encaminhados para a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Então o senhor encaminha um informe e não vê se ele foi recebido ou não? Não, pelo ministro não. Não pelo ministro, pelo Ministério da Justiça? Pelo Ministério da Justiça. Nós não temos esse mecanismo, o ministério, os órgãos não nos confirmam se receberam ou não. Agora, mais uma vez, os órgãos federais estavam representados na célula integrada de Inteligência de Segurança Pública. A BIM, ela não detém a cadeia do conhecimento depois que ele sai da BIM, certo? Então, em momento nenhum, eu posso, eu vou afirmar aqui que o ministro, que outros ministros receberam essa... Claro, senhor Saulo, a grande questão é que uma mensagem, um informe, ele é encaminhado para o Ministério da Justiça. Não estou dizendo que isso chegou no WhatsApp do Flávio Dino. Mas o que eu quero dizer é que o ministro Flávio Dino, ele possui a soberania sobre o seu ministério. Então, não faz sentido você encaminhar algo, como uma agência, como um órgão, de encaminhar algo, sem que você tenha confirmação se aquele ministério, aquele órgão recebeu ou não. Afinal de contas, eu envio um e-mail e não quero saber se isso foi recebido ou não. Eu envio uma mensagem e não me importa se recebeu ou não, ou seja, a mensagem, ela é importante, assim como também o próprio mensageiro. Portanto, da mesma forma como a senadora tentou, por diversas vezes, o pressionar para poder tentar colocar a responsabilidade sobre a polícia militar, por exemplo, do DF, porque, afinal de contas, a polícia militar do DF recebeu, foi encaminhado isso, pelo menos, não sabe se recebeu ou não, mas é necessário saber se o ministério recebeu ou não. Afinal de contas, a inteligência só se faz efetiva se aquele órgão recebeu aquilo. Caso contrário, é somente encaminhado e se aquilo ali chegou ou não, não importa, Abin, isso não faz sentido. Então, não a resposta que eu quero obter, a resposta de fato verdadeira que eu quero ouvir é se esse informe, que é muito importante, uma vez que até mesmo o próprio GSI estava preocupado no 8 horas da manhã do dia 8, que poderia acontecer isso no mesmo dia, se o Ministério da Justiça recebeu isso, ou foi encaminhado isso até o Ministério da Justiça, que o senhor afirmou isso, e se não foi tomado nenhuma medida. Afinal de contas, nós temos vários tweets do dia 7 do ministro Flávio Dino, dizendo que eles estavam se reunindo com a Polícia Federal, com a PRF, ou seja, de duas rumas. Ou foi incompetência, ou foi um ato de omissão. Porque se você está reunindo com a PF, tem ali informes da Abin, e ainda assim um apunhado de badeneiros consegue invadir a Praça dos Seus Poderes e cometer ali aqueles crimes, então se o PCC ou qualquer organização criminosa do Brasil conseguir aqui invadir, todos nós estamos ao léu. Então só pode ter duas, só pode ter uma das duas, as duas é impossível. Não pode ser incompetência ou omissão ao mesmo tempo. Então eu de fato gostaria de saber se sempre acontece assim, é um processo claro, de que eu encaminho e não quero saber se chegou ou não, ou se isso foi encaminhado e recebido. É isso que eu gostaria de saber, senhor Sá. Deputado, nós não temos condições de saber se foi recebido. Foi encaminhado e há um compromisso de todos os órgãos que estão nos grupos de inteligência de se manterem a par das informações ali, que constam ali. Agora, inclusive no grupo CISP, por exemplo, no grupo da Célula de Inteligência e Segurança Pública, é impossível você saber se das 48 agências quem recebeu cada informação, a não ser que você ali tivesse... Quem leu. Quem leu a informação. Certo? Agora, há um compromisso, há um compromisso dos agentes que ali estão de ficarem a par das informações que foram colocadas aí. Agora, efetivamente, eu não posso lhe afirmar se o Ministério da Justiça ficou a par ou não dessa informação. Nós não temos o controle dessa cadeia. Agora, a informação foi colocada, entre outros, elas foram encaminhadas diretamente pelo grupo CISP, mas foi colocada na Célula de Inteligência e Segurança Pública. Senhor Salvo, nesse processo de envio desses relatórios, há um servidor específico que recebe essa mensagem ou simplesmente é enviado para uma caixa ao leu? Há um servidor específico que é determinado, se eu não me engano, a Agência Brasileira de Inteligência encaminhou para cá quais eram os telefones registrados nos grupos que ali estavam. Excelente. E esse servidor do Ministério da Justiça que recebeu esse informe, ele é subordinado a quem? Não sei lhe informar. É o Ministério que... Então, o Ministério da Justiça que... Eu não sei nem quem é o servidor. Isso cabe a cada órgão. Isso é do controle interno de cada órgão, quem que ele determina, que patente, quem que vai receber aquela informação. Entendi. Perfeito. Senhor Salvo, obrigado. Satisfeito, presidente. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.